Música Os pulgões estão entre os insetos mais prolíferos da terra. Em apenas um ano, uma fêmea com pouco mais de um miligrama pode gerar descendentes que juntos somarão um peso superior a da população humana na terra. Só que isso não é motivo para festejo e esta aparente dança é apenas uma reação coletiva do balanço do broto onde eles estão. Talvez para que pareçam um único organismo maior. Pois na realidade são um dos insetos mais visados por outros de sua classe, que fazem o tão importante controle das populações de pulgões, evitando assim um colapso em nosso planeta. E como exemplo temos a clássica joaninha, que os comem as dúzias como pequenos sanduíches. Ou suas larvas, que como a forma adulta, os comem vivos. Mas não devemos ver isto como um sinônimo de crueldade, pois no mundo dos insetos isto é um fato inevitável. Temos ainda esta larva de mosca, que raspa as entranhas do pulgão com seu aparelho mastigador. É bom saber que todos estes predadores não estão aqui por acaso, foram atraídos por um aroma produzido pela planta. Mas para nós nada pode ser tão cruel como o que faz esta pequena vespa, que logo após eclodir, procura prontamente um parceiro para fertilizar seus ovos, para que possa perpetuar sua espécie. E o que vamos assistir a partir de agora é capaz de deixar qualquer escritor de ficção científica intimidado. Pois ela agora ativou uma arma letal, e sairá à procura de pulgões e de suas ninfas, nos quais injetará um ovo, que como um ser alienígena, tomará conta de suas funções. Escravizando seu corpo, que lhe cederá todos os nutrientes, e também todo o seu conteúdo interno, levando invariavelmente este pulgão a produzir outro temível predador. A procura da vespinha por um hospedeiro é incessante, e nem as cascas vazias abandonadas pelos pulgões na muda escapam de suas ferroadas. Mas ela só injetará suas cápsulas mortíferas em organismos sadios, pois na natureza não há espaço para desperdícios. Também serão dispensados os pulgões que tiverem sido inoculados, os quais ela reconhece prontamente. E ela continuará inoculando um a um até o final de seus ovos, que coincidirá com o final de sua vida, que provavelmente será antes dos primeiros descendentes nascerem. E nascerão abrindo uma saída no esqueleto externo do pulgão, abandonando-lhe como uma casca vazia, símbolo do drama que se travou. E começando assim um novo ciclo de vida, seguindo os caminhos traçados por milhões de anos. Porém, a natureza supera a ficção, criando um ser supremo, um hiperparasita, que não procurará pulgões e suas ninfas, mas sim suas múmias, onde fará com que seu parasita receba um castigo de igual valor. E quanto aos pulgões, tão indefesos, a história não é bem assim. Quem está observando atento, verá que por uns tubinhos situados na parte de trás, cada vez que ele leva uma ferroada, solta uma gotinha. Esta gota é uma cera líquida, que em contato com o ar, vai se solidificando, se transformando numa cola, a qual a Vespinha instintivamente procura evitar, pois se nela tocar, poderá ficar presa. Tendo assim sua atividade de postura cancelada. Então o pulgão conseguiu, neutralizou um dos inimigos, e com este ato de heroísmo, conseguiu poupar a vida de vários de sua espécie, mesmo estando invariavelmente condenado a morte. Para combater os insetos, que são considerados como pragas, podemos contar com fortes aliados, dentre eles, as vespas parasitas, e os predadores que são usados no controle biológico dessas pragas. Legenda Adriana Zanotto